Somos ensinados desde a adolescência a praticarmos o autocuidado através de hábitos saudáveis. Mulheres têm mais facilidade em manter ações de prevenção em saúde com consultas regulares ao médico ginecologista, por exemplo. Já os homens são mais resistentes a ações de prevenção em saúde e quando buscam o médico, o problema já se agravou. Ao contrário de outros homens, o Gabriel sempre teve como prioridade manter hábitos saudáveis, praticando atividades físicas durante a semana. Para ele, o autocuidado vai muito além da parte física. Pedalar ao ar livre, correr na praia, praticar o crossfit, que é o que eu faço cinco vezes durante a semana, é uma paixão que eu tenho. Mas eu acredito que isso vai muito mais do que a parte física, né? Para mim é mais uma questão mental e emocional. Quando eu pratico atividade física, quando eu me preocupo comigo, eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. Eu consigo ser uma pessoa melhor tanto para mim quanto para os outros. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Urologia aponta ainda que os meninos se vacinam menos contra o HPV. Na adolescência, meninos vão três vezes menos ao médico do que meninas. A partir de dados do DataSuis, a entidade mostra que a cobertura vacinal para jovens entre 11 e 14 anos é de 65,8% para o sexo feminino e 35,6% para o masculino. O Maranhão tem maiores registros de câncer de pênis no mundo. Os dados são baseados em casos dos hospitais universitários, Aldenora Belo e Geral Tarquínio Lopes Filho, tendo como referência os registros de 2004 a 2014. Foram detectados 392 casos da doença, sendo que mais de 90% têm relação direta com o HPV. Dados que preocupam, mas também servem de alerta para sensibilizar a população masculina sobre a importância de realizar o exame do TOC para o diagnóstico precoce da doença. A principal questão dessa alta prevalência seria o baixo nível socioeconômico da população oranhense, a baixa capacidade de acesso ao sistema de saúde, a baixa informação sobre o que é ter uma lesão no pênis e procurar atenção, saber que aquilo é um risco suspeito de ser uma lesão neoplásica. E também um dos principais fatores de risco que acontece muito, que é a fimose. O câncer de próstata é uma oportunidade para lembrar aos homens sobre a importância de olhar para a própria saúde com mais atenção. Cuidado que precisa começar ainda na infância.